Estão abertas as inscrições de projetos para receber recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte. Desde 2007, quando foi regulamentada, a lei já disponibilizou cerca de 430 milhões de reais para projetos esportivos em todo o país. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o presidente da Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O prazo para inscrições vai até 15 de setembro. Nesse ano, o Ministério do Esporte espera aumentar as propostas recebidas pelas regiões Norte e Nordeste. Por que o Ministério tem essa previsão? Olha, o número de projetos apresentados vem crescendo ano a ano. E a gente tem feito um esforço para ampliar os projetos apresentados, principalmente do Norte e do Nordeste brasileiro. A gente recebe muitos projetos do Sudeste. A gente já tem projetos aprovados que vão acontecer no Norte e no Nordeste, mas a gente quer ampliar a participação dessas regiões nos projetos apresentados aqui na Lei de Incentivo ao Esporte. Agora, quem pode receber, que projetos podem receber recursos da Lei de Incentivo ao Esporte? Como funciona esse incentivo? Olha, a lei é muito ampla. Podem apresentar projetos de esporte educacional, de esporte de participação, de alto rendimento, treinamento de atletas e até construções de equipamentos esportivos podem ser apresentados com recursos da lei. Para apresentar um projeto é muito simples. Basta entrar no site do Ministério do Esporte, www.esporte.gov.br. Tem um link lá, Lei de Incentivo ao Esporte. Entra no link, se cadastra, apresenta o seu projeto. Ao final, imprime o projeto, assina e envia para a gente. O Ministério, como uma comissão técnica de avaliação de projetos, vai avaliar esse projeto. E ele aprovado será publicado o benefício fiscal no Diário Oficial da União. Há uma estimativa de valores, de quanto é arrecadado por meio dessa lei? Olha, até o momento, mais de 500 milhões de reais já foram investidos em projetos esportivos no Brasil inteiro, com recursos destinados pelas empresas, com base nesse incentivo fiscal concedido pelo governo brasileiro. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que mais informações sobre a Lei de Incentivo ao Esporte no site do Ministério do Esporte. Renata. Obrigada, Priscila.